Essa é a grande verdade, desculpe o termo do, mas essa é a grande verdade. Elites e classes dirigentes no setor público e no setor privado, que precisam reexaminar a sua conduta, querem manter o povo brasileiro miserável, atrasado, ignorante, doente, pobre, para poder ter um trabalho vivo, e com isso manter os seus privilégios, como essa de privatização, de cada vez mais liberdade, desse quadro de roubalheira internacional e nacional que existe no nosso país. Está saneando, engordando as economias dos países ricos. Nós precisamos defender a economia nacional, essencialmente, defender a economia nacional e levar ao padrão de vida do povo brasileiro. Custe o que custar, isto tem que ocorrer. Salvar as nossas crianças, Sr. Maxu, é a coisa mais urgente que pode haver. Para mim, o Brasil não teria muitas das coisas que estão aí fazendo e gastando dinheiro, entendeu? Coisas para um fragmento de luxo da vida brasileira, enquanto nossas crianças estão aí desdentadas, doentes, cheias de parasitas, submergidas na ignorância. Prioridade número um deste país, salvar as crianças. Obrigado. 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 Obrigado.